Você quer ir numa festa? Vai levar um penetra pra essa festa? Showtime. Você sabe quem é a dona desse negócio aqui? Tequila é foda. Corrida de macarrão. Eles estão de volta. Os maiores pilantras do país estão chegando novamente com tudo. Quanto é que tem aí? Muito, né? Quando a gente dividir, quanto é que vai sobrar? Menos, né? Só que agora é melhor se preparar. Você tá bebendo? Desde o 16. Porque dessa vez... Qual é o esquema? O rosto. A parada é internacional. Milhão de reais. Quatro milhões. Dez milhões. Puta que pariu. Tô com dívida de jogo. A J tá atrás de mim. Torço pelo Botafogo. Eu acho que você tá precisando de uma mulher pra conseguir o que você quer. Caipiro. Caipiroque ou caipirocão? Pitirica! Colega, quer se casar? Casamento? Que bom. Quem é que vai casar? Eu vou continuar te provocando. Deixou o russo na tua mão, hein, parceiro? Não quero nada de russo. Dê na minha mão, não! Tenho aqui o que você precisa. Amiga, sua louca. Você vai arrasar com esse brinco e baby doll que eu te dei. Ele fez muita merda. Ah, perdão, foi... Pecou. É o quê? É o quê? É essa porra! O que você tem a perder? Uma prega? Duas? Talvez três. O que é isso? O segurança é tudo viagem de carca.